Gente, são dois ovos inteiros com casca em cima do pão. Os folares aqui em Portugal são uma tradição e são obrigatórios em qualquer comemoração familiar. Nada mais é do que um pão que pode ser doce ou salgado. Isso é doce. O mais curioso de tudo é que o folar de Páscoa com ovo vem com um ovo mesmo. Ou dois, ou mais. Assim, em cima do pão. Sabemos que o ovo tem um significado, essa coisa do recomeço, da ressurreição. E o folar é um produto com ligações religiosas. Então, nada mais natural do que colocar o ovo inteiro, cozido e com casca em cima do pão. Aqui é tradição os padrinhos presentearem os seus afiliados com folares. É um jeito meio antigo. Acho que tá se perdendo. Não, pena. Eu sou super a favor de dar comida de presente sempre. Vou deixar no link aqui embaixo uma receita de folar pra quem quiser se arriscar com ou sem ovo. Eu acho que com ovo é mais engraçado. Se você quiser se arriscar na cozinha e fazer um folar com ou sem ovo, boa sorte. E esse daqui eu comprei pronto. Agora eu vou comer direito. Tchau! Tchau!